Bom dia, gente! Eu quero desejar a você um dia abençoado, um dia feliz, um dia onde você realize todos os objetivos que você traçou para hoje, que você alcance tudo aquilo que você se propôs a fazer hoje, no cuidado com a família, no cuidado com a sua casa, no cuidado com as pessoas que você ama, no cuidado com a saúde, todos os propósitos que você tem pré-estabelecido que se realizem, que cada um dos objetivos que você tem sejam alcançados, que a luz brilhe na sua vida, na sua casa, que os seus projetos pessoais sejam bem-sucedidos, que a luz te acompanhe em tudo que você fizer, que não falte o pão na sua mesa, que não falte nada na sua casa, que você e toda a sua família sejam cobertos com a presença de Deus, que haja proteção nos seus caminhos, que cada um dos seus projetos se realizem, que a luz esteja com você na sua jornada. Acredite quando ninguém mais acreditar. Presta atenção, esse é o tema da nossa oração e da nossa mensagem de hoje. Acredite quando ninguém mais acreditar. Quando ninguém acreditar. Quando ninguém acreditar que vai ser possível. Quando ninguém acreditar que você vai conseguir, continue acreditando. Quando todo mundo disser que vai dar errado, continue acreditando. Quando todo mundo disser que você não vai conseguir, você vai conseguir. Quando todo mundo duvidar, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque as pessoas, no primeiro obstáculo, desistem. Quando elas enfrentam um problema com seus filhos, quando elas enfrentam um problema familiar, quando elas enfrentam um problema financeiro, elas desistem no meio do caminho. Elas entregam os pontos. Elas jogam tudo pro alto. Elas desistem dos seus sonhos e objetivos. E nós não podemos fazer isso. Levante a cabeça. Acredite agora. Acredite sempre. Você é mais forte do que que você imagina. Você é capaz. Você vai dar a volta por cima. A força desse Deus poderoso chega agora a sua vida. Chega agora a sua casa. Chega agora a sua família. E cada projeto seu será realizado. Deus jamais desampara um filho seu. Deus jamais deixa um filho seu sozinho na mão. Nunca. Deus é Deus. Deus está agora segurando aí na sua mão, junto de você, que literalmente cansou de ter a mesma vida, viver os mesmos problemas. Entra ano e sai ano. Não. E você está aqui ouvindo essa mensagem porque você acredita quando mais ninguém acredita. Então acredite. Esse tratamento vai dar certo pra você. Acredite. O cuidado que você está tendo com a sua saúde vai ser eficaz pra você. Acredite. Há solução para os seus filhos. Acredite. Você pode voltar a ser feliz. Acredite. Você pode retomar a sua vida nas suas mãos e reconstruir toda a sua história. porque há um Deus nos céus que tem poder para segurar nas nossas mãos, nos ajudar e nos guiar e nos dar força para enfrentar todos os desafios. Nós agora vamos entregar a Deus os nossos caminhos. Então faça o seu pedido de oração agora, por favor. Deixe o seu pedido aqui nos comentários. Pode fazer o seu pedido. Senhor, me guia. Senhor, me ajuda. Senhor, segure nas minhas mãos. Senhor, abençoe o meu trabalho, a minha jornada. Abençoe tudo o que eu faço, tudo o que eu realizo. Não me deixe naufragar pela caminhada. Me apoie. Esteja comigo, Senhor. E Ele vai guiar você. Ele vai conduzir os seus passos, abençoar a sua vida. Pode estar certo quanto a isso, porque Ele é Deus. Não é homem. Para que duvidar? Fez o seu pedido de oração. Agora, se você não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. É gratuito. Você não paga nada. Aperte o sininho e depois a palavra todas. Porque todo novo vídeo que a gente subir aqui vai chegar até você de manhã, de tarde e de noite. E você vai ter um ritual de orações. E isso vai te fazer muito bem, porque todos os dias você vai estar protegido, cercado com a mão de Deus. Combinado? Então agora nós vamos orar, vamos falar com Deus e entregar a Ele o nosso caminho, a nossa jornada. E Ele há de nos guiar para vencer os desafios. Combinado? Então, se você gostou até aqui do vídeo, deixe agora o seu gostei, o seu like ali. E a mensagem diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se pode, tudo é possível ao que crer. Mesmo quando todos duvidavam. Jesus, se eu posso alguma coisa? O pai do menino perguntou, se o Senhor pode, ajude o meu filho. Jesus disse, pode, tudo é possível ao que crer. Tudo, Senhor, é possível para ti. Então agora alcança todas as pessoas que estão aqui conosco. Pedindo socorro, ajuda, apoio, a tua força. Que a tua mão esteja sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E onde quer que elas estejam, se encontrem que o Senhor possa cercá-la e guardá-la. Que o Senhor possa protegê-la e abençoá-la. Para que definitivamente, meu Deus, a sua dor e o seu sofrimento acabe. Chegue agora, meu Deus, a vida de todas as pessoas que estão aqui. Não importa os problemas, pequenos, grandes, médios ou gigantes. O tamanho da luta que ela esteja enfrentando. O Senhor é Deus. E pode agora sustê-la, fortalecê-la, para que ela possa vencer cada um dos seus desafios. Que a luz brilhe no meio das trevas. Que a paz incendeie esse coração. Que a esperança encha a vida desta pessoa. E que ela agora tenha força para vencer todas as lutas e dificuldades que ela tem. Nós entregamos a vida, Senhor. Os caminhos, os projetos, tudo que essa pessoa faz nas Tuas mãos. E que neste exato momento, o Senhor possa cercá-la e protegê-la. Para que a partir de hoje, ela possa vencer. Eu abençoo todas as pessoas que oram conosco. Coloca, Senhor, um ponto final no seu sofrimento. Enxugando as Suas lágrimas, restaurando a Sua fé e os Seus caminhos. Que todas as pessoas que estão aqui sejam protegidas, abençoadas por Ti. Senhor, quando ninguém mais acredita, quando ninguém mais confia, nós confiamos. Nós sabemos que do céu vem o nosso socorro. Que do Senhor vem a nossa esperança. E todas as pessoas são agora iluminadas, protegidas, abençoadas pela poderosa mão do nosso Deus. Eu abençoo você. Eu abençoo sua casa, sua família, seus caminhos. A luz de Deus vai te guiar para que todos os dias possamos enfrentar os desafios. E ter uma vida feliz e abençoada. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Gente, compartilhe esse vídeo com o seu familiar, com o seu grupo de WhatsApp, com pessoas que você ama e quer bem. Eu desejo a vocês tudo de bom. Nós acreditamos quando ninguém mais acredita. Saúde, paz e muita prosperidade. Amém. a